Olha aí carotada, o desenho voltou só já! Agora você vai recordar os momentos inesquecíveis de Simone. As músicas que ficaram para sempre em sua memória, na interpretação original. Simone, do meu jeito e do jeito que você gosta. Em LB, cassete e CD, IMI, SBT. O show não pode parar! Ele continua por trás dos bastidores e nas páginas da revista fama. Nesta nova edição, você vai conhecer a verdadeira história da Xuxa contada por ela mesma. Vai acompanhar as loucuras de uma turnê do Magal. E ainda tem os novos menudos, George Michael, Elba Ramalho, A-ha, New Kids. Muita gente famosa e músicas cifradas para violão. Grátis, um super poster do Mel Gibson. Revista Fama, uma edição especial de Contigo, já nas bancas. Domingo, na sessão das 10. Uma catástrofe iminente coloca uma cidade em alerta. Riachos, ribeirões, largos, estão transbordando. Eu acho que devemos abrir as portas agora. E quando os dicas se romperem, nada poderá evitar a inundação. Domingo, logo após o programa Silvio Santos, na sessão das 10.